Música Olha só pessoal, o Jean amou esse conjunto aqui, vou mostrar pra vocês, olha É um conjunto de basquete, que é do Jordan, ficou muito lindo E aí amor, como é que tá os preços aqui na Nike, no Canadá? Por cima da gente que vem do Brasil é fora de cogitação, principalmente essa parte que se pega do Jordan Mas essa linha aí do Jordan é caríssima no Brasil Então assim, você vê, mas o outro poder de compra aqui é muito forte, muito forte E aí você consegue que nem um conjunto por US$18, então é inacreditável Você consegue um Jordan por US$125, tem promoção que é de US$90, então é inacreditável Quem gosta de comprar mesmo é fora do normal Olha só pessoal, vamos mostrar aqui pra vocês, então essa regata aqui que ele tá querendo, né É do Jordan, ó Lindíssima É, regata de basqueteiro, tá US$68 E os shorts, também muito bonito Vamos ver se eu acho o preço aqui Os shorts tá custando Tá difícil Os shorts tá custando também US$68 É muito em conta, né pessoal, por ser loja da Nike, né amor? Olha só, eu amei essa camiseta aqui Eu amei uma camiseta amarela que tem aqui Ela é muito linda pra fazer conjunto com esses shorts A camiseta tá saindo US$65 E esse shorts tá saindo por US$64 Muito barato A loja é muito, muito grande Muito grande Muito bonita Tem várias coisas pras crianças Agora vamos lá pros tênis lá Que a galera gosta de ver os tênis Sim, a gente vai mostrar o preço dos tênis e bonés Mas deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho as coisas aqui dos Chuquinhos Olha só Vou mostrar pra vocês aqui Aqui é uma parte só do Jordan Olha essa blusinha de moletom De criança Jordan Linda Vamos ver se eu acho o preço, né? Já fugiu aqui de mim Agora pra eu achar sozinha o preço é difícil Não tô conseguindo achar o preço, pessoal Não sei, não tem preço Não vou conseguir dizer pra vocês Olha essa blusinha que linda Vamos ver se tem o preço nela Também não tem Acho que são peças mais exclusivas Para as crianças Por isso que a gente não consegue dizer o preço Tem várias coisas exclusivas Olha Tem umas camisetas bem coloridas Uns shorts bem coloridos Essas camisetas mais coloridas Estão saindo na faixa de R$55,00 Muito bonita Olha essa aqui Meu irmão ia pirar Porque ele é apaixonado no Jordan Muito linda Olha os bonés Achei incrível os bonés Tá R$30,00 Eu gostei desse begezinho aqui É o que eu mais gostei E esse verdinho também tá lindo São todos unissex Olha só Esse conjunto do moletom aqui Eu acho ele lindo A calça tá R$130,00 E essa moletom tá R$160,00 Então não é um conjunto que fica muito barato Mas eu acredito que comparado com o preço do Brasil Você ainda vai gastar menos de R$300,00 Mas é muito lindo Olha esse tênis A gente vai mostrar para vocês um pouquinho aqui do preço Vamos pegar esse aqui Todo pretinho Da Air Max Tá R$170,00 Olha que lindo Incrível Ah, esse também Outro Air Max Outro modelinho R$170,00 Foi daqui que você tirou, amor? Olha só Esse chinelinho aqui A Dilson R$38,00 Esses aqui estão R$55,00 Levinho Parece um Crocs Olha os Air Eu lembro que teve uma vez no Brasil Que eu comprei um Bordeaux desse Eu comprei acho que R$400,00 E um pouquinho É desse modelo Olha aqui Quanto tá custando? R$125,00 R$125,00 Olha esse Eu adoro esses aqui Claro que Quem não gosta de Ele tem um pouquinho de salto Tá R$145,00 Geralmente os homens gostam mais baixinho Tem as botinhas Linda botinha Tá R$160,00 O Gia gostou muito dessas botinhas aqui A que ele mais gostou foi essa aqui Aqui tá R$140,00 Achei ela linda mesmo Gostei da verde também Achei muito bonitinha Aqui temos alguns Jordan Tem esse verdinho Que é mais clássico R$165,00 Esse daqui Que tá R$190,00 Aí tem esses aqui R$260,00 Na minha opinião São mais esquisitinhos Ó O outro do Jordan R$145,00 Eu gostei desse aqui Achei bem diferentão R$160,00 Olha esse Amei esse rosinho Com caramelo R$190,00 Olha esse Que espetáculo Show, hein? R$210,00 Tem muitos modelos Esse aqui eu também gostei É um mais simplesinho R$210,00 Olha esse daqui Também tá bem na moda Esse tênis Tá R$235,00 São super levinhos Esses tênis Esse daqui Tá R$210,00 Lembrando, né, pessoal Que isso só é viável Pra quem ganha em dólar Né? A gente tá fazendo Uma comparação Mas é uma comparação Pra quem É questão do poder de compra Quem vem Mora aqui Então vale muito a pena, né? Com um salário mínimo Você consegue Tá comprando essas coisas, né? Ó R$80,00 Os shorts Porém Lembrando que Com o salário mínimo Aqui na cidade Ainda a gente está Em Toronto Não se tem uma qualidade De vida tão boa Porque aqui o aluguel É caro As coisas são caras Mas você consegue Comprar O que a gente quer dizer É referente ao valor Da hora Olha isso R$210,00 Então aqui O salário mínimo É em torno de R$15,30 R$15,20 Então, né? Dá aí seus dois E pouco por mês Tem os descontos Do governo Com certeza Que tem muito imposto Também, né amor? Mas você consegue Ter Você consegue São coisas acessíveis Para você comprar Só que é claro Que se você vem sozinho Ou se você tem Que sustentar uma família Com o salário mínimo Você não vive Não acreditem nessa história Desses blogueiros Que ficam falando Ou esses youtubers Que falam Com o salário mínimo Você vive aqui em Toronto Você não vive Porque o aluguel é caro A comida é cara Não se compara Se você converter Não tem como Você fazer essa conversão Mas se você comparar O que você ganha aqui Para o que você ganha no Brasil É mais acessível as coisas Porém você também Tem que ganhar bem Então tem tudo isso Aqui para você viver em Toronto Para você viver bem Mais ou menos O salário ali De você comprar as coisas Sair é um salário De 5 mil para cima É Então Assim Para você ter Para você sair Hoje eu quero comprar isso Quero comprar aquilo Mas as coisas são acessíveis Você consegue comprar É diferente do Brasil Que você vai lá Às vezes uma coisa Está de 700 reais Para quem ganha Um salário mínimo Não é viável Porque o salário mínimo É menor Então aqui é viável Porém não é uma coisa Que com o salário mínimo Você vai sustentar tudo Não tem como Então é isso pessoal Eu acho que você tem que Você tem que pesar Muito bem na balança Para você não cair Nesse ponto de fadas Porque quando a gente Vem para cá A gente via muito isso Assim A gente tinha uma noção Assim Vou dar um exemplo Eu e o Gian A gente tinha um Um planejamento E falava assim Com dois meses Nós vamos chegar lá A gente vai comprar um camaro Aí isso não vai acontecendo É viável É viável Mas você tem que pensar Que você tem outros custos Então tudo isso Você tem que analisar Tem que pôr na conta do lápis Agora se você comparar Uma mesma camiseta Que no Brasil custa 700 reais E aqui custa 150 dólares Para quem ganha em dólar Sem fazer a conversão Aqui o poder de compra É muito mais acessível Para as pessoas É isso que a gente quer trazer Não que tem essa Fazer essa conversão Vale a pena Não, não é isso É para quem vive aqui Vale a pena Mas lembra Que tem que ter um poder aquisitivo bom Porque senão Você não consegue viver bem Você vive Mas você não vive bem E é isso Vou mostrar um pouquinho mais A loja para vocês Gente, ela é incrível Ela tem Essa loja aqui Ela é uma loja de 2 horários Pessoal Incrível, gente Está aqui no Shopping York Vale Em Toronto, né Então É incrível essa loja Ela tem Olha, mostra aí Para os seus olhos Gente, é Super alto A gente deixou Muito, muito show Essa loja Vou mostrar para vocês Um pouquinho aqui O preço do preço É um moletom É um moletom básico Beige Da Mais Está saindo por 110 dólares Então é mais ou menos Tudo nessa faixa Olha que linda Esse amarelo A qualidade Do tecido Excelente Tem uma transparência Top demais Ah, mas será que é duradouro o tecido Foi Com certeza 120 dólares Olha Fizendo um conjunto Fechou demais Agora Vamos na parte feminina Olha 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 só As calças Leg da Nike 120 dólares Deu particularmente E achei meio carinha Os tops Vamos ver aqui Para vocês Olha Esse pretinho 65 dólares Esse outro aqui 50 dólares Olha Tem vários modelos de top Várias cores Mais lindo que o outro Olha Esse branquinho 48 dólares Tem o shortinho Tem as camisetas Olha o preço De um shortinho Aqui 75 dólares Olha só Essa parte Acho que mais Tem as pessoas Que vão para as montanhas Esse aqui Eu já olhei Que é 65 dólares Olha esse tênis Que chão Mas deve cansar 210 dólares Mas deve cansar Do manequim Estar na posição Todos os dias Olha o manequim Gente Nossa Que elasticidade Naquele corpo Aqui está Muito cheio De gente E a pessoa Não gosta Como que se gravou Então É um pouquinho complicado De fazer esses conteúdos Para vocês Vou mostrar para vocês Um boletom Ah Olha só Essa jaqueta Aqui Que ela é tipo Aquelas Não permeáveis De chuva 125 dólares Olha só O boletom Beige Que lindo 100 dólares Gostou Dos tecidos Muito bom Olha Tem até uns negócio Meio de Como fala Isso daqui Esqueci o nome Desse tecido Plush Tecido de plush Olha só Pessoal Cheguei na parte Que eu sou Apaixonada Olha Esse Jordan Que lindo 165 dólares Olha Esse aqui Que lindo 175 dólares Esse é um modelo Diferente Já 165 Também Esse aqui É um wear Mas deve ser um wear Novo Também Para 160 Olha Esse outro De bege Que lindo 165 O dia Falou Que eu tenho Que comprar Uma botinha Para mim 145 As botinhas Que lindas Eu gostei Desse aqui Que lindo Também 135 Agora Eu vou Para a parte Dos Air Max Que é o que eu mais gosto Olha Esse Com saltinho Show 135 Gostei Desse Daqui Também Na moto Olha Olha só Aqui tem Vários Modelos Esse aqui Eu acho lindo Que eu queria Comprar Também Tá 170 A maioria Deles É 170 Olha Esse Beige Que lindo Mas o que eu estou Procurando É o Branquinho Que é 146 Eu tive Que comprar Para ver Se era uma cor Específica Que eu queria E eu acabei Comprando Lá Nos Estados Unidos Eu monei ele Importei ele Paguei quase Acho que eu paguei 325 dólares Mas é porque era uma cor Meio que Específica Que eu queria Então Só achei lá Vou mostrar para vocês Mais alguns modelinhos Nenê já está ali Sentado Já cansou Eu acho Que a minha irmã Estava procurando Um desse 235 Acho que era Esse aqui Amor Que a Vanessa Queria Vanessa queria Um desse aqui Vou filmar E vou te mandar Vamos ver Se é esse aqui Que a minha irmã Estava procurando Olha Tem vários Olha esse Rosinha Lindo Tem preço R$150 Vou mostrar O bom Esse R$160 Esse daqui R$210 Uau Tem vários Modéis Esse aqui Também Estão usando Bastante R$225 Esse aqui Também Está no Jornal Esse aqui Sardim Esse aqui Esse aqui Olha R$110 E aí Eu já fico Doidinha Olha só Imaginando O meu nenenzinho Com esse aqui R$85 No Jornal Olha Que coisa mais linda Gente Está nessa parte R$75 R$85 Olha a botinha Botinha Está R$80 Também Né amor É R$80 Da menininha Gente Olha Que coisa mais lindinha R$65 Olha esse Jordan Aqui R$85 Aqui tem várias Coisas Para as crianças Também Várias Coisas É uma loja Linda É incrível Aquelas flores Que lá da primavera Olha Todo aquele Que vem ao longo Gente E é isso aí Né amor Será que a gente vai se despedindo Já do pessoal A gente já mostrou Bastante preço Vamos se despedir Os valores É bom demais Se você chegar aqui Com dois mil dólares Sai com Meu Deus do céu Sai com Dois mil dólares Você faz a festa aqui Eu já gosto Mais ligado Ao esporte Claro Eu gosto bastante De coisas Mas não é tanto Essa parte Basquete Essas coisas Eu já gosto Mais de esporte Ligado A corrida A academia Mas eu fiquei Impressionado Com a beleza Daquele conjunto Do IJ Com certeza Vamos ver É isso aí Pessoal A gente vai Encerrando o vídeo Por aqui Tem muita coisa Muita coisa Que a gente Tem pra mostrar Olha só O bodyzinho Conjuntinho Da Nike Também Que coisa mais linda Vende Pra criancinha Também Os moletons Tem muita coisa Isso aqui É muita coisa Não dá pra gente Filmar tudo Mas A gente pôde Trazer um pouquinho Pra vocês Aqui do universo Da Nike Pessoal Trouxemos o vídeo Mais esperado Aqui pra vocês Que é o vídeo Da loja da Apple Com os preços Com versões Com o valor Do dólar Do dia Eu vou mostrar Tudo em detalhes Pra vocês Foi um dos vídeos Mais pedidos Todo mundo falava Nos comentários Mostrou tudo E não mostrou nada Então agora Eu vou mostrar Em detalhes Pra vocês A loja A loja Do iPhone Os preços Do iPhone Vamos lá Com ele